Vai dar um sinal aí já daqui a pouco. Isso, está começando a gravar. Então, eu vou primeiro apresentar a versão do livro que eu usei, e tem várias versões. Aí eu vou mostrar uma outra, que esse daqui eu comprei, você está dando para ver aí? Sim. É da editora Emus, foi traduzido por duas pessoas, Márcio Pugliese e Nalberto de Paula Lima. Essa coleção, olha, está tudo marcado aqui, o calendário mesmo começa no capítulo 72. Então, dependendo da versão, esses capítulos são um pouco para frente e um pouco para trás, na questão da numeração. Essa versão é no capítulo 70, e na outra versão que eu vou mostrar agora na tela, é capítulo 72. 72. Então, as traduções têm umas melhores, outras piores, por causa da linguagem, das palavras que são melhores escolhidas para representar. A história do livro de Enoque é que, como a Etiópia, ela foi um país que ficou esquecido, e ela teve um contato com o rei Salomão, e acho que na época tinha a rainha de Sabá, aquela coisa toda, também teve aquele eunuco que se encontrou com o Felipe. Então, a história é que houve na Etiópia uma herança judaica cristã. Então, eles guardaram, eles dizem até, tem a lenda de que tem até a arca, está lá escondida, não acredito que esteja lá, mas eles podem ter feito uma cópia. Então, está lá escondida, e eles guardaram algumas coisas e foi encontrada essa versão etíope. E tem outras versões que eram guardadas pelos místicos, cabalistas e até maçons. Para você ter uma ideia, aqui é um livro, A Máquina de Uriel, A Máquina de Uriel, na verdade, é o calendário. Aqui tem uma foto do Stonehenge, na Inglaterra. Então, o Stonehenge é, na verdade, o calendário de Enoque. Só que esse livro, ele conta a história da ciência antiga, como está escrito aqui, só que ele é maçom. Então, qual é o erro da maçonaria? O principal deles, né? A partir de um grau lá, 33, você tem um culto onde você despreza a cruz de Cristo. E o grande arquiteto não é Jesus. Quem construiu o universo é um outro Deus. Então, é isso que eu sou contra totalmente, radicalmente contra isso, porque, então, eu andei estudando também um pouco da maçonaria, algumas coisas, e você lendo esse livro aqui vai ter muita informação, porque, na verdade, esse livro foi escrito por um repórter para dar instruções aos maçons. Então, tem muitos dados interessantes e corretos, arqueologicamente corretos aqui, porém, com a ênfase num outro Deus que não é Jesus. Isso é uma correzão que tem que fazer. Então, aqui você capta muitas informações complementares ao livro de Enoch, porque ele faz citações do livro de Enoch, né? Mas aqui ele conta mais da fisiológica. Esse livro aqui, também eu me baseei, que ele é mostrando que a Terra, tendo sido tirada do centro do universo, as pessoas perderam o significado espiritual delas, né? Então, nós temos aqui uma escala que eu vou mostrar para você, de sol e estrelas, deixa eu ver aqui onde eu acho. Aqui. Ó. Está vendo essa escala aí de sol e planetas? Estrelas. Aí, ó. Sim. Está vendo? Então, o que que acontece? O irmão Luiz falou que o fato de... Eu concordo, né? Por causa desse livro que eu acabei de mostrar, que tirando o centro da Terra e colocando no Sol, ficou de significante o valor da humanidade para Deus e o próprio valor de Deus. Só que o que o Senhor está falando que ele está assentado é dimensão, não é sobre essa superfície. É assim, é como se Deus estivesse aqui agora ao nosso lado e nós não o vemos. Por que que eu falo isso? Porque tanto na ciência existe o conceito de dimensão. Então, a presença é acima desse Júpiter aqui que está aqui, acima de qualquer sol que a gente possa mostrar aqui, porque é dimensional. Eu vou explicar o que que é uma visão dimensional para a gente entender. O irmão Max? Lucas. Lucas. Eu chamei de Max, mas é Lucas, tá bom. Vamos lá. Agora, a partir desse ponto, é importante um outro entendimento que eu preciso ver com você. você acredita na Terra esférica ou na Terra plana? Eu acredito na Terra esférica. Então, a gente vai conhecer coisas novas, então. Porque, pela Bíblia, pela Bíblia, a Terra se mostra plana. Ela se mostra plana. por isso que quando eu vi você pegar a dimensão nesse formato, é um formato que a ciência apresentou para a gente. Eu fiz um estudo sobre os dois principais, onde teve a ruptura de entendimento lá atrás com Ptolomeu e Copérnico. Ptolomeu precede Copérnico. Exatamente. Até Ptolomeu, o entendimento de Terra nunca foi esférico. Até Ptolomeu, o entendimento de Terra sempre foi uma Terra no centro do universo e geostacionária. Certo. E todos os outros astros giravam sobre a Terra. Tá? Certo. Lendo os relatos, se você for pôr... É que eu não... Depois eu tenho que aprender a pôr a tela aqui. Lendo os relatos, você vai ver que Copérnico, ele desprezou toda a ideia de estudo que o Ptolomeu estava trabalhando e... montou algo que fosse totalmente contra a ideia de... a ideia de... como que eu posso dizer? De Ptolomeu? Não, de Ptolomeu. Pensando numa nova ciência. Numa nova ciência. Você está mostrando algumas imagens aí? Mas então, pela palavra, a gente pode começar a ver... Você viu algumas imagens que eu postei ontem? Não. Lá no grupo? Não. Eu coloquei lá em torno de 30 imagens, umas 30 imagens, depois, se você quiser salvar numa pasta extra aí, a questão da Terra ser plana. Eu acho que, assim, a gente... Para a gente continuar pegando certinho, porque Enoch também ele mostrava uma Terra plana. O formato do Sol e da Lua, ele é um Sol que passa sobre o disco terrestre. Mas eu vou deixar você falar, depois a gente entra nesse ponto aqui. Eu não quero misturar as coisas agora. Mas eu acredito na Terra plana. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Então, aí que veja só. A questão, ela é mais complicada do que a gente imagina, né? Porque, como eu estava falando lá, a questão da dimensão, o que é dimensão? Dimensão é você estar ao mesmo tempo e num espaço superior, vendo as coisas como um todo. Então, vou colocar aqui. Então, eu estou fazendo essa construção somente porque é o seguinte, cada versículo que a gente lê no livro de Inóquio na Bíblia, a gente pode imaginar de formas diferentes, né? Conforme a nossa concepção. E aí, é onde a gente pode discutir onde estão os erros e os acertos. Então, veja só, nessas concepções aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o Plutão. Então, o que é a dimensão? Dimensão é exatamente essa visão que nós estamos tendo do todo. É como se a gente estivesse dentro da foto, mas não na posição da Terra. por que que eu falo isso? Porque uma vez eu estava em oração e Deus abriu o espaço, esse espaço aqui onde nós estamos agora, sabe? Conversando aqui, ao meu redor aqui, a Deus abriu o espaço e saiu uma mão de dentro do espaço. Igual aquela visão do rei Beltzazá lá, que ele tomou vinho no cálice do templo. Saiu uma mão, né? E eu vi uma mão. E depois a mão voltou para dentro. Então, eu entendi que esse espaço aqui, ele está em conjunto com o espaço celestial. Igual como na ciência, a gente estuda sobre vários espaços. Então, a Terra estando aqui, Deus está vendo todas as coisas, igual a gente está vendo por essa foto aqui. Porém, a gente não está no mesmo local que Deus está, embora Ele está nos vendo, né? onde é que está aqui? Isso. Então, é como eu estivesse aqui. Deixa eu ver essa foto aumentando aqui, né? Deixa eu ver se dá para exibir tela inteira. Aqui, ó. Certo? Então, é como eu estivesse aqui. Então, ao mesmo tempo, eu estou sobre a bóboda da Terra, eu estou sobre a bóboda do Sol, eu estou sobre a bóboda de Vênus, de Júpiter e tal, estou sobre a bóboda de todos. Então, esse foi o meu entendimento a respeito daquilo que fala quando Deus está sobre a bóboda do céu. Aí, eu achei a palavra que estava em hebraico, lá em no livro da de Juízes, aliás, de Isaías 40, 22, aí eu procurei o que é em hebraico? É magal, esfera, hedur, redondeza, sivuv, e a que está lá em Isaías é rug, que é compasso. Então, eu entendi dessa forma aqui, ó. Você tem um compasso, né? Então, toda vez que você olhar para uma estrela acima de você, você faz uma arte desse compasso, o horizonte faz a outra arte e você tem uma planicidade para cada ponto que você observa. Então, o que significa que ao mesmo tempo é plana porque é local e é esférica porque é global. Esse foi o meu entendimento, tá? Então, é só isso que eu queria introduzir, porque todo o resto agora é consequência dessa interpretação, tá bom? Irmão, Oi, eu vou pegar aqui um versículo inicial, tá em Gênes capítulo 1, a minha Bíblia é a Bíblia judaica completa, essa aqui, ó. Você tem essa Bíblia aqui? Eu acho que eu tenho no celular, mas pode falar. Vamos lá. o capítulo 1, verso 6, olha como ela apresenta aqui para a gente as palavras. E Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe a água da água. Deus fez o domo e separou a água de cima do domo e a água de baixo do domo. E isso foi o que aconteceu. Deus chamou o domo do céu. E assim houve manhã, tarde, o segundo dia. Aí eu indo para o verso 14, ele disse, Deus disse, haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite. Que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos. E que esses sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E as estrelas. E Deus colocou no domo do céu para darem luz à terra. Para governarem dia e noite e se separarem luz das trevas. Deus viu que isso era bom e assim houve manhã, tarde, quarto dia. Então, nessa versão aqui, ela ainda é mais incisiva na questão do firmamento e na questão de expressar melhor a palavra tanto expansão, firmamento e domo. O domo ele fica ainda melhor. Se você utilizar a palavra domo, ela não consegue conectar com esfera. O domo ele é uma parte côncava, né? Se você colocar para puxar na internet, o domo ele vai ser dessa forma, ele vai ser sempre meio esférico. Na visão. Ah, eu acho que você passou uma imagem ali. Entendeu? Então, outro ponto que faz a gente ter uma interpretação, o analema solar é uma coisa que eu quero discutir com você depois, tá bom? Ele também, ele faz com que você compreenda melhor essa... Aí, volta uma. É que eu não... Depois eu quero aprender a compartilhar a tela, tá bom? A da... Esse, esse daí. É esse que eu tinha mostrado aqui, o tamanho das estrelas. Mas qual que você tá querendo mostrar? É uma perto dessa aí, ali em cima, que você colocou o mapa da Terra plana, esse. New Standard of the World. Aqui, o... Você vê no mapa do Brasil aqui, bem em cima do Brasil, você sabe que passa o Equador, certo? E passa o Equador aqui, e depois tem o Trópico de Câncer, e o Trópico de... Embaixo aqui, perto do final do Brasil, o Trópico de Capricórnio. O analema solar, ele é muito... Ele expressa muito bem a Terra plana, porque você pode ver que nas partes do canto, assim, do... Do sul, ali, onde é a Antártica, ao redor, o que ele mostra é um analema maior. Depois a gente vai entrar lá, eu vou te mostrar. Ele não é um oito perfeito. Seria um oito perfeito, por exemplo, se fosse uma esfera, onde esse analema, que é o caminho que o Sol faz, ele... Fosse na esfera, daria o oito perfeito. Como a parte do círculo do Câncer é menor, e a parte do círculo de Capricórnio é maior, então o analema na parte sul é maior. O que condiz no formato plano da Terra? Então, assim, Sol, Lua, todos eles vão estar girando em cima. E todas as outras estrelas, elas ficam acima ou dentro do domo, né? A gente pode... Eu coloco acima, né? Pendurado acima, porque tem outras... Quando o senhor fala que existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, podemos dizer que é o primeiro domo, o segundo domo, o terceiro domo. Beleza? Vamos continuar, pode dar o seu... dar o segmento. Certo. Então, é o seguinte, a questão básica é como... como o Jume, se tem uma... Olha só. Aqui, se você olhar... o... deixa eu... porque eu não tenho a Bíblia aqui, eu vou ter que olhar na hebraica, aqui no celular, agora é só um pouquinho. Então, eu vou olhar aqui, o círculo, o hug, como eu falei, hug. Então, aqui está traduzido como o círculo, só que se você colocar no Google do hebraico, ele também dá uma tradução para círculo, que é, vamos colocar aqui, português, hebraico, círculo. ele vai dar o magal, que eu falei, né? Se você colocar redondeza, ele vai dar... acho que é com S, não, se volve, né? Redondeza. E se você colocar o outro A que eu falei, redondeza, esfera, esfera, vai dar esfera, vai dar cadu, como eu falei. Ó, eu estou na minha versão aqui, da judaica está círculo também. Da círculo? Tá. Ele é o que senta acima do círculo. É o que senta acima do círculo da terra para quem seus habitantes parecem gafanhotos e estende os céus como uma cortina. É isso. Tudo bem. Eu tinha usado um outro tradutor, eu não sei o que aconteceu, mas aqui Hug está como um abraço. E se você for lá em Isaías, Hug aqui está como um círculo, né? Bom, então aí eu entendi dessa forma aqui, ó, como eu falei para você da terra plana. A outra coisa também que é o seguinte, essa situação que você falou da analema, né? Isso. Ele é o seguinte, existe na matemática uma coisa que se chama isomorfismo. O que que são isomorfismo? São figuras que são transponíveis de um ponto para outro, né? Exatamente sem nenhum ponto, uma transformação que você faz. Então, na verdade, a terra plana explica tanto quanto o globo e o globo explica tanto quanto a terra plana, não há como decidir. A única decisão seria uma viagem para fora do espaço, né? para você decidir a planicidade. Aí tem várias questões que eu queria deixar para depois essa questão da terra plana, eu só queria acertar as interpretações sobre os versículos, não a gente vai ler, senão a gente vai mudar o tema da nossa live, né? Que é sobre o calendário de Enoque. Então, eu preparei aqui algumas figuras, né? Para mostrar a situação que eu estava evidenciando nos dois modelos, né? Tá bom? Porque é uma questão de modelo. Na física, a gente tem sempre esses problemas. Dois modelos explicam tão bem como é que funciona. Aí, vira uma questão de aceitação, um aceita um, outro aceita outro. Isso aí é comum, isso já existe na ciência há muito tempo. Então, vamos para o livro de Enoque, que assim a gente entra no assunto mesmo. Depois, se a gente precisar, a gente volta nessas discussões. Então, eu vou pegar aqui o calendário, o livro de Enoque, capítulo 72, eu vou ler aqui um pedaço só para a gente se situar e eu mostrar o calendário que já está preparado também para mostrar aqui para você, tá? Então, aqui fala assim, o livro do curso das luminárias do céu de acordo com as suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam, seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo explicou-me, aquele que as administra. Então, ele está falando aí pelo contexto que é o próprio Uriel que administra toda essa situação, né? Certo? Certo. Então, o que significa? O que é anjo? Anjo, ele é formado por conhecimento, né? A substância do anjo, ela não é como é a nossa, material, ela é intelectual. E ele administra, né? Os luminários, as classes, os poderes, então veja o tamanho desse anjo, né? De poder reger tudo isso aí. Parece que a tradução de Ur em hebraico é fogo, né? Então, Uri, Deus é o meu fogo, né? Então, isso, se for a tradução correta, isso tem a ver realmente com os luminários, que são fogos, né? Que estão no céu, que são as estrelas e assim por diante. Aí, veja só, aí aqui começa no verso 2, toda a conta delas, de acordo com o exato ano do mundo, para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, qual será eterno. Então, o que eu entendo desse novo trabalho? É quando for passar esse céu e essa terra, vai mudar a situação, né? Que é um novo trabalho de Deus. Então, esse ano do mundo, ele vai durar até o novo céu e a nova terra de apocalipse. Esse foi o que eu entendi. Se você tiver algum outro entendimento, você pode interromper, clica no microfone aí e faz a sua comentária. Eu só vou situar você aqui por causa, para a gente chegar lá no calendário. Tá bom. Essa é a primeira lei das luminárias, o sol. Então, ele vai falar do sol. O sol se levanta nas portas do céu, do oriente, e desce nas portas do céu do ocidente. Isso é claro que a gente vê. Então, tanto na terra plana quanto no globo, isso é fato. eu vi seis portões de onde sai o sol e seis portões onde o sol se põe. Então, lá no oriente e no ocidente, nós temos essa figura da nascente do sol aqui, que eu vou achar aqui. Vamos ver. é duro você ficar procurando. Eu quase que coloquei todas as figuras aqui, mas eu ia ter a mesma dificuldade no final das contas. Você está com o mouse aí? Você aperta o control, que aí você consegue ver todas em um tamanho maior. E o scroll para cima. O scroll do mouse. como assim? Ah, você quer dizer que eu peço? Para deixar maior, entendeu? Para você deixar em miniatura. Ah, entendi. Isso aí também. Aí também. Isso. Ah, ótimo. Ótimo. Ah, que bom. Então, isso aqui. Vamos lá. Então, o que eu quero mostrar? Essa aqui é uma medida que foi feita lá na cidade onde eu morava, em São Carlos, São Paulo. Então, a pessoa aqui fez um desenho onde o sol, no caso aqui, é o poente. Então, ele tem uma variação na posição do horizonte, onde está o poente, e também onde está o nascente. E aquela foto do Stonehenge lá, que eu mostrei, ela exatamente acompanha com uma porta, né? A visualização dessa porta, dessa, 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 como se fosse porta... São três portas de saída e três portas de entrada. São seis. É porque aqui a menina só desenhou uma, duas, três, quatro, cinco. Não está completa aqui, está faltando uma. São seis de poente, e seis de nascente. Então, eu fiz um desenho um pouco mais claro, que é esse daqui, está aqui. Coloquei a cidade de Jerusalém aqui, com a primeira, segunda, terceira, quarta nascente, né? e depois, o primeiro, segundo, quatro, cinco, seis de poente, né? Porque ele vai até o sexto e depois retorna, tanto no nascente quanto no poente. Tá? E esse desenho aqui foi tirado, deduzido dessa passagem aí que o anjo vai explicar. Tá? Então, foi isso aí, que eu deduzi a partir do, da explicação. a luz do sol no versículo 4. Levanta-se nas portas do céu do oriente e desce nas portas do ocidente, como a gente acabou de ver, né? Eu vi seis portões onde o sol sai, seis portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Então, essa visão do portão, se a gente pegar o Stonehenge lá, você vai entender bem porque que ele está chamando portão. Deixa eu colocar aqui. Stonehenge. Então, o que que acontece? Uma pessoa ficando no centro, ela vai ver o sol nascendo e entrando no horizonte, né? A partir de cada uma dessas portas. Então, vai ter o nascente e vai ter o poente. Então, são seis pra cá e seis pra lá. Então, essa é a ideia. É você delimitar o tamanho do sol a partir de uma entrada no horizonte. Então, foi construída essas portas, talvez até por causa dessa analogia com a porta mesmo, né? Então, essa é uma ideia que está no livro, lá onde explica a situação das portas, né? Então, está aqui, ó. Está aqui, ó. Então, aqui não está completo, que já foi destruído, mas alguém ficaria numa posição vendo a linha do sol passar por entre essas portas e aí, conforme aquela figura que eu mostrei antes, né? Do caso do sol desenhado pela menina lá em São Carlos, que desenhou aquela figura que eu tenho, você teria as seis portas, né? Bom, então, na prática, para ilustrar como seriam essas portas, né? Certo. Então, vou voltar lá para... Então, são seis portas para se pôr, seis portas para nascer, né? E se você continuar, você vai ter vários números nessa descrição, e o importante é a quarta porta onde ele começa, né? que é no capítulo quarto portão, verso 14. Então, cada bimestre ele entra em uma porta. É, o sol, você olhando para o horizonte, se você construísse umas janelinhas para ficar olhando para ele, não? Você teria uma porta para cada um deles, né? Isso também dá ideia, da ideia também, se você construísse a sua casa voltado para o nascente, né? Você sempre veria o sol de frente, né? Então, é como se eu estivesse entrando na sua casa na porta também. Essa é uma ideia. Aí, então, eu vou colocar aqui o cálculo que eu fiz usando essas... para poder explicar para vocês. Essa parte aqui. Lucas. Oi. Essa planilha foi você que fez? Foi. Então, vamos lá. Então, nessa planilha, nós temos uma divisão das partes do dia e as partes da noite. O que é isso? Tem dias que são mais longos, tem dias que são mais curtos. Então, eu organizei na sequência da numeração, porque ele começa pela quarta porta. Essa quarta porta corresponde ao mês de Nissan no calendário hebraico, ou o calendário... Qual o mês do nosso? Oi? Qual o mês do nosso? Aqui, correspondente ao nosso, parece que é abril. Então, tem dois calendários com nomes diferentes, que é o calendário babilônico, que os hebreus usavam, e o calendário original hebraico. Então, tem dois nomes, Nissan e Abílio. Então, a gente tem que fazer uma correspondência, mas, pelo que deu para entender, seria mais ou menos o mês de abril, entre abril e maio. Aí, você tem o seguinte, se você olhar para a primeira porta, para começar de uma forma sequencial, você vai ter sete partes do dia e onze partes da noite. O que quer dizer isso? Que, ao invés de dividir o dia em 24 horas, sete mais onze dá dezoito. Você divide dezoito partes. Certo. E aí, cada parte vai corresponder a uma quantidade de horas. Então, vamos supor aqui, se você dividir uma parte, seria uma hora é mais um terço. Uma hora e um terço, praticamente. Certo? Uma hora e um terço. Uma parte corresponde a uma hora e um terço. essa parte ela é de qual todo? É do dia. O dia é dezoito partes. Para nós, o dia é vinte e quatro. Então, se o dia fosse dezoito partes, a gente teria uma hora mais um terço de hora. Um terço de hora é quanto? Vinte minutos. Né? Então, uma parte seria uma hora e vinte minutos. Ok? Então, aí, esse mês, que é o primeiro mês, ele é de trinta e um dias com sete partes de dia e onze partes de noite. O segundo dia, aqui na planilha, é oito partes de dia e dez partes de noite. Também dá dezoito. A terceira porta, né? Cada porta vai representar um mês, porque são seis portas de ida, seis portas de volta. Os seis portas de nascente, seis portas de poente, vai dar... Aliás, não pode confundir, as de nascente de poente são no mesmo mês, porque eles nascem, o sol nasce e se põe, né? Uma porta nascente correspondente à poente. Mas, então, vão ser seis no percurso do sol, na ida, e seis na volta. Então, isso vai dando, por exemplo, no terceiro mês, nove partes, nove e nove, que são um mês que dá igual, a quantidade do dia é igual a de noite, da noite. Depois, o dia começa a aumentar, né? E a noite diminuir. E aí, após seis meses, o dia começa a diminuir e a noite aumentar. Então, agora, por exemplo, nós agora estamos entrando numa fase em que o dia está diminuindo e a noite está aumentando, né? quando é no verão, o dia é maior e a noite é menor, por isso que tem o horário de verão. Então, o que eu fiz? Para construir o calendário, eu segui as instruções do anjo, coloquei as partes, referente, uma para cada mês, uma porta para cada mês, aliás, sete mais oito partes, mais onze partes para o primeiro mês, oito mais dez partes para o segundo mês e fui fazendo essa divisão, sendo que cada dia, para dentro daquele mês, teria dezoito partes. Então, aí você vê a primeira planilha que eu fiz, né? Que está colorida aí, que a gente está mostrando aqui na tela, onde vai tendo as partes do dia e da noite. Isso aqui é a base para fazer o restante lá embaixo. O geral é 24, é 18. Oi? Já tem 24 partes, agora a gente vai trabalhar com 18 partes só. Isso, só 18. É uma hora e 20 minutos, cada um. Se a gente quiser transformar. Porque tem o problema de transformar os meses no nosso calendário e tem o problema de transformar as partes na nossa hora que a gente conhece, né? é. Então, tem esses dois problemas. Aí, veja só. Ele faz uma divisão de estações que ele chama de flores, odor, neblina, chuva, saúde e vida, que deve ser a primavera. Ele faz uma divisão de calor, né? Que deve ser o verão. Uma divisão de frutas, que deve ser o outono. e uma divisão de nuvem, gelo de chuva, que deve ser o inverno. Então, nós temos um nome simples para cada um deles, e eles têm um nome mais característico do que acontece nas estações. Quando ele fala de sol, você calculando as partes do dia e da noite, você chega a uma conta que está lá no final dos dias solares, você vai contando os dias, 31 mais 30, mais 31, mais 30, mais 30, mais 30, mais 31, mais 30, mais 31, mais 30, até chegar ao décimo segundo mês, você vai dividindo cada contagem de 30 em 31 nas partes que você tabelou ali em cima. E aí, você conclui o primeiro mês. depois, você pega a nova contagem de 30, 31, e divide nas partes e conclui o segundo mês. E assim vai. Aí, depois, você faz a contagem geral de todas as, de todos os dias. E aí, você chega aqui embaixo no valor de 364, certo? que é a contagem que ele fez. Então, na verdade, dá um número inteiro, aliás, é um número até par para essa contagem. Se você for fazer com a Lua, porque ele também fala da movimentação da Lua, essa primeira tabela das portas solares, dá para fazer uma tabela equivalente das portas lunares, ou dos dias lunares, melhor dizendo. Então, nesses dias lunares, o que você vai fazer? Você vai ter uma relação entre o dia solar e o dia lunar, porque o dia solar, ele vai ter 30 e 31, mas o dia lunar vai ter 29. Cada mês tem uma porta... Essa informação de que o dia lunar só tem... Oi? A Lua tem 29 dias. É. Então, você contando 29 dias para 12 janelas, que é... 12 janelas é um mês para a porta solar e 12 janelas é um mês para o mês lunar. Então, você vai ter uma contagem total de 354 dias faltando 10 dias para a contagem de 364. O que, na verdade, é que o dia lunar, ele é maior do que o dia solar. Por isso que o número é menor, porque o tempo é o mesmo. O tempo de uma posição voltar à mesma posição no ano seguinte é a mesma. é o mesmo para as duas contagens, só que aí você tem o dia lunar um pouco maior do que o dia solar, né? E aí você tem uma contagem de dias lunares que dá 354. Então, a contagem é feita só distribuindo esses meses, até para acrescentar aqui na planilha, fazendo aqui uma crescima aqui na planilha, somente para acrescentar esses dias lunares, para ver como acontece essa situação. Então, a gente tem que ter uma tabela para transformar dias solares em dias lunares, partes do dia em horas e portas em meses, né? E janelas, né? Então, cada mês tem 12 janelas. Então, aí você vai criando esses números através dessas relações aí que eu acabei... Outra coisa, a Lua também tem janela? Tem, tem janela. Porque ela também tem uma uma saída e uma entrada, né? Ela também tem porta, porta e janela, né? A janela é uma subdivisão da porta. Cada porta tem 12 janelas. Então, aí, se você for vendo a sequência, essa sequência vai ser dada aí de como é feita a contagem do capítulo 70 ou 72, conforme na tradução, isso se estende até o capítulo, vamos ver aqui, até o capítulo 77, mais ou menos, 76. Dependendo da tradução, é o 75 ou 74, ou 76. Aí, depois, ele continua falando sobre a contagem da novamente, mas com outros detalhes, a contagem dos dias do ano, que também é muito interessante a partir do capítulo 75 ou 74. Ele dá o número exato de dia do ano? Dá, dependendo da 364, né? Só que, vou lá, na sua conta, é o 74. Então, se você pegar aqui, fazendo a calculadora, 177, como ele faz, vezes 2, 354. Então, vai depender do ano solar ou do ano lunar, né? Então, os muçulmanos e os chineses usam o ano lunar, né? É assim, ó, eu vou pegar aqui pela profecia de Daniel. A profecia de Daniel, coloca aí, ó, 300. Pode falar. Coloca aí, é 1260, né? Tempo do fim, né? Isso, várias passagens, né? É, é a apocalipse. Melhorou. na semana de Daniel, ele fala do chamado 260 dias. Certo. Se você dividir 1260 dias, ó, eu vou dividir, peraí, peraí, 1260 dias. 360, eu vou dividir por, é, o ano tem, eu vou dividir por 360. ele dá dois, três anos e meio certinho, 1260, que é os três, os três anos e meio, metade da semana, que é dito em Daniel. Ó, de, certo. então, assim, na, se a gente for utilizar Daniel como base, se a gente for utilizar Daniel como base, o tempo não tem, é, 365 dias, como o nosso calendário gregoriano diz, que tem, nós, teria que ser 360 dias, 1260 dividido, então, mas é que assim, no livro de Enoque, dá 364 ou 354, né? Então, é uma diferença de quatro dias para cima e quatro para baixo, né? É, então, essa contagem 360 é uma contagem média, porque, na verdade, tem várias propostas de calendário, Tem gente que quer fazer um calendário de 300 de 13 meses com 28 dias, então, se você fizer aqui, ó, vezes 28, dá 364, certinho, então, não precisa ter mês de 30 nem de 31, né? Então, é um acerto, né? Entre 30 e 31. Agora, se você fizer para 360, né? Quantos meses daria? Então, vamos fazer. para 360. 360, se você fizer um mês a 30 dias, vai dar, não, isso aqui eu multipliquei, desculpa, 360 para um mês fixo de 30 dias, daria 12. Então, você não pode ter mais do que 30 dias no mês, né? Então, é o seguinte, eu pode, a gente pode até imaginar que esse calendário, vai bater com o Daniel no futuro, porque vai haver uma nova mudança de calendário, né? Eu imagino que vai. Então, é que, o detalhe do, o detalhe sobre a, a escatologia que Daniel propõe, é que, a gente está, se a gente for colocar na ponta do lápis, nós estamos vivendo a última semana, nós vamos entrar na última semana agora, certo? Então, passou-se 69 semanas já. Então, é, assim, é algo que eu estou ainda estudando, eu acho que esse estudo que você está propondo agora, do, do livro de Enoch, ele vai ajudar bastante na compreensão, é, de entender quantos anos tem, quantos dias tem um ano, você, você passou o número aí, 364, né, mas, utilizando-se a questão das portas aí, de entrada e saída do Sol e da Lua, eu vou, eu vou me aprofundar isso com você, porque eu, isso é uma coisa que me interessa muito, tanto, a questão de, que traz a escatologia, ligado a geografia real no mundo, e a Bíblia. Ok. Não, então, ótimo. Não, eu estou à vontade, eu posso, a hora que você quiser, a gente continua até, no outro dia, caso a gente não consiga fazer tudo, porque certamente não vai fazer. O livro de Enoque, eu acho que então, tem que dividir alguns temas, porque daqui a pouco eu tenho que pegar algumas coisas aqui para fazer para a minha esposa, porque o tema eu acho que é extenso, né, irmão Lucas? É demais, é demais. Então, veja, quantos capítulos tem o livro de Enoque, só para você ter uma ideia, né, são 89 capítulos, aqui, deixa eu ver, ó, 70, 86, é, praticamente 90 capítulos, né, 90 capítulos, os capítulos não são grandes, mas existem muitos detalhes, por exemplo, quando você lê o texto, você percebe que, na interpretação do texto, coisas muito interessantes, como essa que eu falei, que o próprio anjo Uriel é que governa toda essa situação que está aí, dos planetas, do sol, quer dizer, um anjo só governando tudo isso, né, e é tanto que ele passa a informação correta, porque a minha preocupação quando eu li o livro de Enoque, que eu estava lendo um livro apócrifo, eu queria saber se o livro era verdadeiro, porque se ele fosse mentiroso, eu já ia jogar fora, não ia mais atrás. Então, como ele se mostrou verdadeiro, no sentido do quê? Esse meu calendário que eu estou mostrando aí, ele permite você fazer um calendário comparativo com os meses judaicos e com o nosso calendário, gregoriano, que eu fiz para 2016 aqui. Então, eu consegui prever a lua nova, a lua crescente, do ano de 2016, quando eu fiz o calendário, ou seja, eu consegui prever todas as luas. Certo? Inclusive, agora, isso prevê a eclipse também? Não, talvez, pela posição, talvez, daria para prever, mas, o que dá para prever aqui, basicamente, são as estações, as festas e as luas. Isso dá. E é muito simples. Você faz a contagem de sete, a cada sete, você tem um tipo de lua, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai à lua, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vem à lua, lua cheia, lua crescente, não me engano, e você vai dividindo em sete, em sete. Aí você pega um calendário desse que está, que a gente tem aí, que a gente usa para trabalhar, para saber o dia que vai fazer pagamento, essas coisas, e você olha nesse calendário, qual é o dia que vai ter a lua nova, a lua cheia, aí bate certinho, entendeu? Aqui você só tem que deslocar o tempo para o ano atual, porque eu desloquei para o ano de 2016, então é o que eu fiz. coloquei o mês de Nissan, o primeiro dia do mês de Nissan, no dia 26 do 4 de 2016, eu consultei no calendário judaico, qual era o dia do primeiro mês, e qual era o dia que eu estava tendo naquele dia, que eu estava consultando, e aí eu fiz o ajuste da coluna do Excel, aí pronto, o resto bateu tranquilo, eu não quis fazer toda a numeração para não ficar cheio de número na tabela, só coloquei os números mais importantes do cálculo que você está vendo aí. Então, acertando o primeiro dia do mês do ano com um mês nosso, aí pronto, foi só fazer conta, fazendo a equação de divisão, multiplicação que o Excel faz, aí você vai dividindo em 30, 31, 30 e 31, você tem a previsão do ano inteiro, e contando a cada sete, você tem uma lua, você tem a previsão. Tem duas coisas curiosas que aparecem nessa contagem, é o seguinte, dá para saber em que época que o anjo falou com o Enoque, que foi na época da quarta porta, que foi no mês de abril, dá para saber em que local ele estava, por causa da inclinação e das coordenadas que ele dá, ele estava mais ou menos ali, depois eu olhei no Google Map, ali naquela região da Babilônia, que antes de ser Babilônia ali, era a terra de Sicar, que depois, aquele lá, o caçador, como é que é o nome? O Nimrod, constrói a torre de Babel. Então, Enoque estava por ali. E dá para saber que a terra também tinha uma inclinação um pouco diferente da que tem hoje, por causa do ângulo que é feito com o sol, que está deslocado em alguns milésimos de graus, ou centésimos de graus. Então, dá para saber também. Então, a terra, quando houve aquele Katrina, saiu uma notícia no jornal que, por causa de alguns terremotos, alguns furacões, a terra deu uma inclinada também. Então, dá para saber que houve esse balanço na inclinação da terra. Então, é tudo isso aí que a gente consegue deduzir. E outros detalhes, por exemplo, a forma como ele descreve para a ciência da antiguidade, em comparação com a nossa ciência hoje, dá para a gente tirar muita informação nas entrelinhas. Sim. Nas entrelinhas. Ele fala, por exemplo, de cem anjos que estão dentro do sol. Dentro do sol. É. Esses anjos estão produzindo a luz do sol. Então, como que eu vejo anjos? Nessa ideia. Anjos são agentes que fazem acontecer as coisas. Então, a ciência hoje coloca força, né? Força da gravidade, pressão, todas elas são forças. Mas, se não tiver ninguém para fazer essa força, a força de si só não acontece. O Stephen Hawking falou que a força da gravidade foi responsável pela criação do universo. isso foi uma grande bobagem que ele falou? Foi mesmo. Porque força não é agente de nada. Força é o seguinte, é o resultado daquilo que você observa. Então, por exemplo, se você olhar a flutuação da Bolsa de Valores, lá tem a definição de força para cima, força para baixo. A Bolsa sobe, a Bolsa desce. Mas o que é, na verdade, que está acontecendo? São investidores, são pessoas que estão aplicando dinheiro com agentes, pessoas injetando dinheiro. Então, são pessoas. A força é resultado da ação das pessoas. Então, o que acontece? Os anjos obedientes são aqueles que cumprem as leis e fazem os trajetos dos céus conforme as ordenanças de Deus. Agora, na linguagem bíblica, tem as estrelas em Gênesis 1,16 e tem os planetas, que são as estrelas errantes, como essa aqui que eu vou mostrar. Então, o que acontece? Essa estrela aí, ela não está fazendo o círculo em torno da estrela polar como essa daqui faz. Vou mostrar aqui. Então, veja só. Olhando para o céu, os dois tipos são estrelas. essa que está fazendo esse zigue-zague aqui, as que estão lá no fundo, que são essas que fazem esse círculo em torno da estrela polar. Então, esses daqui são chamados planetas porque eles são chamados de viajantes ou estrelas errantes. Né? E o que acontece? Quando eles olhavam para o céu, eles viam alguns que desobedeciam essa ordem e outros que obedeciam. Então, eles chamavam de estrelas errantes, viajantes ou planetas. Então, existe uma associação desses planetas com os anjos caídos, que eu vou mostrar aqui na figura. Peraí, deixa eu mostrar aqui na figura. Tá. Isso, tá aqui. Ó, achei. Então, ó, mas pode apresentar a sua. Olha só. Legal essa aí. Ó, tem cada um dos planetas aqui os deuses, né? Que é Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão. Então, esses aqui são os representantes dos anjos caídos. Por quê? O que dá para entender quando Deus criou os céus e a terra, ele queria que os céus e a terra ficassem ali. Naquela posição não tivesse intermediários. E quando Satanás cai, ocorre uma revolução no universo e que Deus tem que criar a luz, né? Que antes era a luz de Deus, aí tem que criar a luz material, essa luz que a gente usa em casa, a luz que tem nas estrelas. E aí, esses deuses, né? Ficam numa competição e se organizam em torno da terra. E eles passam a ser adorados como deuses pela mitologia. Então, entre o céu e a... entre a terra e o céu, tem esses intermediários, coisas que não aparecem mais lá em Apocalipse 20, 22. Ou seja, novo céu, nova terra, quem está na abóboda do céu? Deus, quem está conosco na nova Jerusalém? Jesus. Então, e Deus será tudo em todos. Então, eu acredito que você vai olhar para o céu, você vai ver um brilho, um brilho incomensurável, né? E você vai estar dentro da Jerusalém com o brilho incomensurável, porque fala que Jesus é a lâmpada, né? O cordeiro é a lâmpada e a luz é Deus, é o Espírito de Deus. Então, esses deuses intermediários que representados por essas estrelas errantes, como eu mostrei aqui, né? Faz sentido, né? Quando você imagina que existe uma ordem e eles criaram uma ordem para eles. Entende? Entendi. Ó, o meu entendimento de estrela é que estrelas são anjos, certo? São favorificações de anjos, né? Vamos falar assim. Então, se estrelas são anjos, eu entendo que cada estrela no céu que formam o mapa celeste, onde a gente tem os doze signos e todas as outras demais constelações, elas estão lá justamente para formar um mapa celeste, para as pessoas navegarem na terra. Então, elas, eles se posicionam fixamente desde o princípio da fundação do mundo até o dia da volta de Cristo numa posição de, só um minutinho, se posicionam numa posição física com a qual Deus adornou. E aí, o fato deles brilharem também dá esse tom de estrela, o nome de estrela que quer dizer, tipo, star, é praticamente um pop star do céu. Então, vamos lá, continue essa dedução. Só finalizando, né? Então, os anjos, eles estão no céu, fixos, posicionados, como se fossem, você já viu como que é o exército do Senhor. O livro de Joel, eu vou abrir aqui para mostrar como que é o exército do Senhor. Joel 2. O livro de Joel 2 é incrível, irmão Lucas, porque ele mostra como esses anjos, eles são, é, disciplinados. então, por esses motivos, eu creio que eles estão posicionados lá para darem luz. Como o Senhor falou assim, haja luminares no céu, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Espera aí, esse aqui é o Jeremias, Amoz, Joel, aqui, Joel capítulo 2. Eu vou ler, tá bom? Pode ler. Toquem o chofar em Tzion, soem um alarme sobre a minha montanha sagrada, que todos os que vivem na terra, tremam, pois o dia de Adonai está chegando. Ele está sobre nós. Um dia de escuridão e desalento. Um dia de nuvens e névoa espessa. Agora vem, uma horda grande e poderosa espalha-se, como a escuridão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido com isso, tampouco haverá outra vez. Essa horda são os anjos do Senhor, tá? Nem após os anos de muitas gerações à frente deles. Aliás, à frente deles, um fogo devorador e atrás, uma chama destruidora. Adiante, a terra é como Gan Eden, se chama Jardim do Éden. Atrás dele, um deserto. Nada escapa deles. Eles se parecem com cavalos e atacam como cavaleiros, com ruído semelhante ao de carruagens. Eles saltam sobre o topo das montanhas como chamas crepitantes, devoradoras de restolho, como uma horda poderosa em ordem de batalha. Na presença deles, os povos se contorcem de angústia. Toda a face perde a cor. Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados. Cada um pertence ao seu curso. sem invadir o espaço alheio. Eles não se acotovelam, permanecem suas trilhas, passam desarmados pelas linhas de defesa sem desmanchar a fila. Tá ouvindo, né? Tô. Apressam-se para a cidade, correm ao longo do muro e sobem em direção às casas. Entram pelas janelas como ladrões. Foi daqui que Jesus tirou, né? Que o Senhor virá como ladrão. Ao seu avanço, a terra treme e os céus se abalam. Ó, os céus se abalam. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Adonai grita ordens para o seu exército. O seu exército é imenso e poderoso e realiza o que ele diz, pois é grande o dia de Adonai e temivo. Aterrador, quem poderá suportar? Repare que aqui tá falando de uma horda enorme de anjos que está vindo dos céus, vindo com fogo abrasador na frente e ele devastando tudo o qual ele passa. E ele segue cada um o seu, a sua linha. É, como soldados muito bem treinados. Imagina, nós estamos aqui no ano 6.000, né? Eles treinam desde da eternidade, né? Esses soldados guerreiros. e eles estão, assim, muito preparados para esse dia. Ele usa um termo muito legal que eles não se acotovelam, ou seja, nenhum se esbarra no outro. Eles são muito disciplinados. Utilizando a mensagem que essa passagem dá, que é a disciplina dos soldados de Cristo, os anjos, é a mesma disciplina que o colocou eles no céu. Tá? Os anjos que estão como luminares. Eu vou comparar, eu queria compartilhar uma tela com vocês. Então, compartilhei. É, porque eu já praticamente esgotei o que eu tinha que falar. Agora são detalhes só. Aí, se você tiver perguntas no próprio calendário, como eu mandei para você o Excel, você chama aí e aponta aí que eu te mostro. Tá. Eu vou pegar aqui uma que mostra sobre anjos, tá? Essa é uma visão de um zoom, um zoom de uma câmera. Tá vendo? Tô vendo. Aqui, ó, você pode ver. Esse é um detalhe de águas que tá dando. Vai lá, senta no sofá para assistir. Mas, diz uma coisa, isso é uma estrela ou o que é isso aí? É uma estrela. Peraí. Ele passou aqui, ó. é uma estrela. Tanto planetas ou estrela, você consegue ver dessa forma. Ele vai passar de novo aqui, mas essa é uma das estrelas. Duas vezes slow motion. Tá ok. Esse é uma estrela, tá? Ó, você consegue ver? Tem uma outra... por que o céu tá azul claro? Por que o céu tá azul claro? Foi de dia que ele tirou isso aí? Como é que foi? Porque o firmamento, ele tem essa coloração quando você puxa de dia. Você consegue ver estrelas de dia também, tá? Ah, tá. Só que menos porque a claridade do sol, ela ofusca, né? Ah, entendi. As estrelas, só pra você entender, as estrelas, elas não mudam a sua posição, salvo quando elas todas juntas, elas giram em torno da polar. Os polares, ela é uma estrela fixa e as estrelas que estão ao redor dela, elas juntas formam um mapa celeste e aí tem aquele giro das estrelas em torno dela, tá? Claro, numa velocidade muito pequena e isso daí é um trajeto de praticamente aí um período anual, tá? Que elas vão girando muito diferente do sol que gira numa velocidade muito maior. O sol, ele gira dentro de 24 horas. Por exemplo, uma estrela giraria dentro aí de um ano, tá? Mas tudo, todas elas juntas. É como se estivessem de uma usada, sabe? Ó, ele tá mostrando aqui a questão da água pra gente ver o efeito que a água tem sobre o brilho daquela estrela. Olha essa. Essa é Vênus, tá? Ó o planeta, Vênus. Isso aí é um zoom de uma câmera. É, isso aí já tem um fundo anual, o fundo já tá escuro da noite. Tá escuro, isso. Ele vai mostrar outras pra gente também. Tá vendo que tem um risco diferente na primeira da outra? tem um círculo. Tem um círculo aqui, ó. Tem um círculo aqui. É porque cada estrela, cada planeta, ela tem frequências diferentes, tá? Tanto em vibração quanto em luz, tá? Nos dois sentidos. vamos ver mais. Mars, que é Marte. ó, ele tem uma, ele não é como a gente vê nos livros de geografia, aí, que é o formato gráfico. ali ele tá dando um zoom real, mostrando que tem água, A forma que ele mexe as coisas. Pode falar. Então, aqui na universidade tem um observatório, e lá onde eu estava também na USP, tinha, e eles abriam pra gente ver e fazer a visualização dos planetas, né, e das estrelas, e até um amigo nosso também tem um telescópio e a gente também ficava vendo. Então, eles faziam algumas correções, por exemplo, tinha que corrigir o movimento que a Terra tá fazendo, né, porque as estrelas estavam andando no céu, então tinha que acompanhar. A outra é questão da índice de refração, porque a água, ela parece trêmula por causa do índice de refração, então, o índice de refração também aí está fazendo a mesma diferença. Agora, esse índice de refração tanto acontece pro ar, como pra água, basta que seja um meio diferente do vácuo, você tem essa tremulação, pode ser ar, pode ser água, pode ser óleo, né, não necessariamente água. Então, você tem a variação de índice de refração. Então, o que que acontece? Você fazendo o ajuste lá, você consegue ver a esfera nítida como aparece nos níveis de geografia. Agora, se você não fizer essa correção, você vai ver a imagem trêmula, por quê? Porque os raios estão vindo e passando através da camada atmosférica e estão desviando os raios conforme os raios que saem do fundo dessa água aí para chegar até os nossos olhos também está sendo desviado pelo trânsito da água, né? Então, é idêntico isso aí. Então, eles procuram fazer a observação em céu limpo, né? Aquela chamada céu de brigadeiro, né? Que é aquela noite limpa para não ter esse efeito do índice de refração da água. E aí, a capacidade do telescópio foca bem e você consegue ver, por exemplo, uma Júpiter, Saturno com os anéis e tudo com o ganho praticamente de uma bola de futebol ou de uma bola de tênis, sabe? E aí, você consegue ver nos observatórios. Então, uma coisa interessante é visitar esses observatórios e fazer uma observação junto lá com o pessoal, né? Você põe o olhinho lá exatamente na mesma hora que eles estão apontando. Então, eu pensei até em comprar um telescópio. Eu vou comprar também, irmão. Minha filha é... Dois mil reais. Dois mil? É... Na livraria Curitiba, você encontra um muito bom. Aí você acopla ele ao notebook e tem um motorzinho que você compra e ele vai acompanhando o céu conforme vai girando e você consegue observar. Legal, legal. Ó, tem uma outra aqui que eu quero te mostrar. Deixa eu achar aqui o o vídeo exato que eu vi do Papo Plano. tá? Eu vou preparar um material melhor pra gente conversar. Hoje eu vim mais pra aprender com você, tá? Não, mas tranquilo, eu tô tranquilo. A questão aqui é assim, tirar as dúvidas e ver as coisas que a gente pode entender junto, né? Certo, certo. Porque, por exemplo, eu como eu dou aula de física também, dou aula de matemática e dou aula de... É que a minha formação é exata, né? Certo. Então, eu vejo que tem muitos erros conceituais no pessoal da Terra Plana, né? E aí, eu queria conversar pra apontar esses erros aí e ver, né? Porque tem muita coisa interessante, que é a questão da transformação que eles fizeram de uma esfera pro plano, ela bate, ela é uma transformação que a gente chama de isomorfa, ela consegue reproduzir igualmente pra Globo como pra Plano, isso aí não tem problema nenhum, né? A questão é que nós não temos uma nave espacial pra decidir. O... A outro problema é que, por exemplo, a... a NASA, ela perdeu a confiança dela, né? Através das coisas que ela publica, porque, na verdade, ela é uma agência de pesquisa e ela esconde segredos porque são segredos militares também, né? Então, o que que acontece? Ela fica fazendo esse joguinho de mídia aí pra o pessoal e aí acabou tendo esse problema todo, né? Do... Das fake news, como é que a gente pode chamar isso aí? E isso prejudicou a credibilidade dela. Mas... Porque, assim, se você fala a verdade a vida inteira, você é tido como uma pessoa honesta, mas se um dia você falar uma mentira, você derruba todas as verdades que você falou, né? Você tá vendo a minha tela? Não. O que que você tá mostrando? Vamos lá. Você ouviu o que eu falei? Ouvi, ouvi, sim. Mesmo que a NASA tenha falado um monte de verdades, só o fato dela ter falado mentira uma única vez já derrubou tudo que ela falou. E a mesma coisa ao contrário. Se você fala mentira a vida inteira, quando você fala uma verdade, ninguém acredita, né? Certo. Então, foi isso que aconteceu. Então, e esse tipo de escândalo, ele foi muito prejudicial pra credibilidade dela. Então, aí, a decisão seria você ter uma nave e ir lá ver, né? Lá em cima, né? Porque qualquer foto ficou suspeita, né? É verdade. Eu fiz um compilado aqui de imagens que eu peguei da Jasha, da ESA e da NASA. As três principais, as três mais caras agências do mundo. Tá? A Jasha é a agência do Japão, a ESA agência da Europa e a NASA agência dos Estados Unidos. Certo. E todas elas mostram diferenças, assim, gritantes até, né? Mas a que mais você vai ver uma discrepância, né? Eu tenho um vídeo que depois eu quero compartilhar com você de um cara que ele era artista plástico da NASA. ele fazia pinturas de planetas e esferas. Essa daqui, ó, de 2002 e essa de 2012, você vê a clara diferença entre os Estados Unidos de uma e da outra. 2012, os Estados Unidos estão enormes. Né? Tá vendo, ó? Tem esse quadrilátero aqui, olha como ele está diferente. Olha aqui, ó. A gente está falando de uma escala idêntica. Eu deixei todos na mesma escala aqui, ó. Não cortei nada, nada. Eu peguei simplesmente todas as imagens que eu peguei desses três sites que estão ditas como fotos oficiais e aí você vê uma diferença. Então, assim, dá pra ver. Isso que eu estou trabalhando é só a questão da dimensão aqui. Mas se eu pegar essa de 2015 aqui, essa daqui de 2002 também, eu vou ter no zoom aqui eu vou ter diversas nuvens copiadas e um monte de coisa que eles fizeram pra passar a imagem que a Terra era uma bola. Só que eu abandonei a ciência a partir do momento que a Bíblia me mostrou algo diferente. E eu fiquei com a Bíblia. A Bíblia não representa a Terra como esfera. A Bíblia não mostra isso. Mas naqueles versículos que fala que a Terra é plana, você pode observar, eu fiz uma lista deles aqui, ó, que está falando só de extremidade, não está falando de planicidade. Porque qualquer corpo tem face, qualquer corpo tem... Um copo tem face, a face de fora, a face de dentro, extremidade. Então, não decide pelo versículo. Aí, o mais fácil de decidir seria aquele de Isaías, 40, 22. Aí, eu encontrei a diferença entre o que está escrito lá, que é compasso, huck, que aí o Google traduziu como abraço, Eu devo ter olhado em outro... em outro... em outro tradutor, porque no tradutor que eu olhei dava compasso. E aí, a palavra círculo, esfera e redondeza também não bate com o que está lá em Isaías. Aí, veja, eu fiz uma lista de críticas aqui para ver, por exemplo, o problema da densidade, que o pessoal fala, né? por que que as coisas caem. Porque tem massa, a massa é que atrai. A força da gravidade é uma dedução em cima da massa. E quando ele fala de densidade, ele não fala de empuxo. Não dá para falar de densidade sem empuxo. Empuxo é a força que levanta. Quando você tenta mergulhar numa piscina, você tem a maior dificuldade de ir para o fundo, porque você tem empuxo, que é uma força que você tem uma densidade no seu corpo diferente da densidade da água, e aí você faz aquela força para vencer o empuxo, você tenta mergulhar no fundo da piscina. Então eu vou compartilhar aqui uma tela para você ver essa situação aqui, vamos ver lá, que são algumas dessas confusões que ocorrem aí com a Terra plana, porque isso também faz com que, do mesmo jeito que a NASA ela se torna desconfiável, o pessoal da Terra plana se torna porque quem já estudou essas coisas percebe os furos. Então vamos lá, está vendo esse patinho aqui? Estou. Então veja, o que é densidade? Uma coisa, veja só, se você pega um líquido e faça um círculo ou uma esfera dentro do líquido só contornando mentalmente, tá? Você consegue imaginar dentro do líquido uma esfera dentro do líquido contornando só mentalmente, como se fosse uma esfera de água dentro da água. Alô? Estou ouvindo, estou tentando mentalizar, não consigo. Não, você pensa num contorno, você tem um monte de água, vamos pensar aqui numa bolinha de gude. É, então você faz o seguinte, eu não tenho como fazer uma caneta aqui, deixa eu pegar o quê? Bolinha de gude. É, vou pegar aqui o pente, tá? E vou fazer o seguinte, está aqui um branco, certo? Então eu vou colocar uma cor bem clarinha, certo? Aqui, e fazer um círculo. Então significa, nesse círculo eu vou colocar o peso, né, da, da bolinha, dessa quantidade de água, certo? Então eu coloquei o peso aqui, dessa quantidade de água. Tá? Imagine que isso aqui é água, eu vou até pintar de azul, porque aí fica bem próximo da água mesmo para a gente ver essa situação. Então vamos pintar aqui um pouquinho mais claro, tá? Tá vendo? Tá. Então você tem uma bola de água dentro da água, certo? Essa aqui é bola de água? É, eu estou fazendo uma bola de água dentro da água, tá? Então, então, mas aí a gente entra num detalhe, esse a gente entra num outro detalhe. se a gente tem uma bola de água dentro da água, significa que essa bola tem densidade diferente? Não, não, é só um contorno. Ela não tem densidade diferente. O que vai fazer a densidade é a temperatura, é outra coisa. Não, porque se tem uma coisa diferente na massa que é da mesma massa... Não, é um contorno mental, faça um contorno mental, não faça um contorno real. Então eu vou fazer esse contorno no ar, vou pensar que tem uma bola de ar dentro do ar, no meio do ar. É, pode ser na água, pode ser lá, não faz diferença. Então veja, então eu tenho uma setinha aqui que tá apontando o peso dessa quantidade delimitada mentalmente, certo? Aham. Essa setinha é o peso dela apontando pra baixo. Então se ela está ali naquela posição, ela não sobe e nem desce, certo? Aham. Concorda? Ela tá ali naquela posição porque ela pertence ao próprio meio com a mesma situação que o meio está lá. Então você tá fazendo um contorno mental dessa bolinha. Agora eu vou colocar o equilíbrio das forças. O que é o equilíbrio das forças? Se ela não sobe nem desce, a força que tá pra baixo é igual a força que tá pra cima. Por quê? Porque se a força de cima vencer, ela sobe. Se a força de baixo vencer, ela desce, certo? Então, essa bola de ar ou bola de água conforme você queira, bola de ar, ela é mentalmente visualizada aqui. Agora, vamos tirar ela daí e vamos colocar uma bola de pedra ou de qualquer material, bom. Vamos colocar uma coisa mais pesada. Vamos colocar aqui essa aqui, tá vendo? Certo? Tá vendo aí agora? Tô vendo. Então, agora é uma bola de pedra dentro da água ou do ar. Então, o que vai acontecer? A quantidade de água que tinha aqui tinha essa força amarela, certo? E a quantidade de pedra que tá ocupando o braço, a quantidade de pedra que está ocupando a mesma quantidade de água que tinha agora é a força preta. Porém, a densidade da pedra é maior, certo? Certo. Então, essa seta aqui, ela tem que ser mais alongada, né? Então, deixa eu colocar aqui, maior. Então, deixa eu colocar aqui, ó, bem maior e vou, não deu pra fazer, peraí, vamos fazer com outra cor. Então, a seta é maior aqui, e eu vou pintar pra você ver o que que acontece. Então, aqui, certo? A pedra, o peso é maior, certo? do que o ar, certo? É, do que o ar ou do que o ar, da água, certo? Então, o que vai acontecer com a pedra? Vai afundar. Certo? Porque a força de baixo venceu. Então, como é que a gente calcula essa força de baixo? É a massa que você pesa numa balança vezes a gravidade que você mede, tá? A gravidade, então, a força peso que a gente chama de P, é, é, P, né? É calculado como a massa que é essa, essa aqui vezes a gravidade. Agora, quanto que é a gravidade? Pra nós, dependendo do local na Terra, você tem variações de 9,8, aí tem 8,2, 8,5, né? 7,8, tá vendo o que eu tô digitando aí? Tô vendo. Por quê? Porque a Terra não é perfeita como uma esfera lisa, então, em algumas partes é maior, em algumas partes é menor, porque algumas partes estão mais próximas do centro, outras partes mais. Mas esse é um valor razoável, tá? pra várias, aqui pra ponta grossa é da 9,181, eu já medi aqui com quatro casas decimais. Então, o que que acontece? Você multiplica pela massa que você pega uma balança, né? Você tem uma balança, vou fazer tipo aqui uma balança aqui, né? Uma balança, né? E você compara essa massa com uma massa padrão que você conhece. Então, eu vou mais ou menos aqui desenhar um esquema de uma balança, certo? Aí você põe uma massa padrão e do outro lado você coloca a sua bolinha. hoje não é feito mais assim, é feito eletronicamente, né? Mas o resultado é igual e o princípio é o mesmo. Então, tá lá o padrão e a bolinha. Então, quando essas duas se equilibrar na balança, você tá com a massa igual. Então, se aqui for um quilo, aqui vai dar um quilo. Aí você vai colocando as unidades menores até acertar e você sabe o peso dessa massa. Então, a massa e a gravidade é medida assim. Agora, essa força de cima, como é que ela é medida? Veja só. Existe uma definição que chama aqui massa, densidade, eu vou colocar D, né? Vou colocar com a letra preta, cor preta, né? É igual a massa por volume. Isso é uma definição. Vou colocar essa. A massa tá maiúscula? Ah, não. Volume maiúsculo. Então, dividido por volume. Certo? Então, se a massa está dividida pelo volume, o peso pra cima que a gente vai chamar de F... Vai lá assistir o desenho, filha. A gente vai chamar de F o peso pra cima. Certo? E a força de empuxo, né? Força de empuxo. Ele vai ser o quê? Vai ser a massa vezes a gravidade. Mas, agora, a gente não pode usar a massa mas a gente tem que usar densidade. Então, pra gente transformar a massa em densidade, como é que fica? Fica que a massa é igual à densidade vezes o volume. Então, no lugar dessa massa vezes a gravidade, eu vou escrever densidade vezes o volume. Então, aqui. Eu vou tirar esse pedaço isso aqui, copiar e jogar aqui. Tensidade vezes o volume, certo? E agora, eu vou colocar a gravidade de volta aqui, porque apagou. Então, veja, aí a força que está pra cima, que é essa amarela aqui, ela é calculada dessa forma. Deixa eu pintar aqui. É força de empuxo? É, de empuxo. Ela é calculada assim, densidade, volume vezes a gravidade. A de baixo é calculada como a massa da balança vezes a gravidade. Então, por quê? Porque a força peso, você pesando na balança, você não precisa transformar em volume, porque com uma conta de ida é uma conta de volta, não tem condição. Então, você usa só a massa mesmo. A gravidade é o valor que vai aparecer nas duas. Na de cima, por que você usa a densidade vezes o volume? Porque antes, você podia ter uma coisa de mesma densidade, agora você tem uma coisa de densidade maior. Então, você quer ver o efeito da densidade. Certo? E você tem o mesmo volume, porque antes era uma região preenchida com ar e agora está preenchida com a pedra. Então, se o volume é o mesmo, ele não vai modificar a situação. Quem vai modificar a situação é a densidade. Se ela era uma densidade igual, fazia as forças ficarem iguais. Então, veja só, nessa situação aqui, quem é que tem mais densidade se você for transformar a força na parte de baixo? Vamos pegar aqui a gravidade aqui e jogar para cá. então, se você olhar a situação, se você fosse colocar aqui, o dv aqui, para fazer essa conta, você teria que colocar aqui a densidade da água e aqui a densidade da pedra. então, se você fosse comparar as forças pela densidade, como o volume é o mesmo e a gravidade é o mesmo, a densidade da pedra é maior que a densidade da água. Então, a força está para baixo. Aí, se você igualar as duas, quando é que as duas forças vão ser iguais? Quando a densidade da água foi igual à densidade da pedra, mas então, para a densidade da pedra ficar dentro da água, você tem que tirar a pedra e colocar a água lá. Então, a água com a água tem a mesma densidade, por isso que aquela bolinha imaginária estava parada naquele local. Quando você colocou uma bolinha de pedra, uma pedra bem esférica, você mudou a densidade daquele local, então ele é 10. Se você tivesse colocado uma coisa, um isopor, vamos supor, um isopor, então, essa densidade da água ficaria maior que é o isopor. Isso, a densidade da água ficaria maior que é o isopor. Então, o isopor subiria, certo? Então, o que acontece? Essa diferença que é considerada quando você tem uma coisa que boia, uma coisa que fica parada e uma coisa que afunda. Então, vamos olhar aqui na figura. Então, aqui, a chave, ela está lá no fundo. Aqui tem três líquidos. Está vendo? É um vermelho, um azul e um branco. Está vendo? Então, aí, o que acontece? A chave é mais densa, afundou, a força da gravidade venceu. O macarrão, ele está num outro líquido, mas ele está equilibrado. Então, para esse líquido aqui, a força da gravidade dele está igual à força do empuxo. Esses morangos que estão aqui, também está parado no líquido azul. Então, significa que a força da gravidade dele e a densidade se equilibraram. Mas o patinho está lá em cima. Então, significa que o patinho tem uma densidade menor do que a densidade de todos os outros que estão lá embaixo. Por isso que ele está em cima. Então, aí é que está a força de empuxo. Densidade vezes a gravidade vezes o volume. Então, vai depender do volume de cada um, obviamente, mas sempre você está considerando o volume que estaria se tivesse água naquele local. Então, aqui, olha, a parte que está ocupada pelo patinho dentro da água é só da barriga para baixo. Então, esse aqui é o volume deslocado. A parte dos morangos aqui é essa de baixo. Agora, a chave está inteira. Então, se ela deslocou todo o volume de água correspondente ao volume dela. E aí, você calcula. Então, você sabe quem sobe e quem desce. Então, a gravidade, ela praticamente perdeu o efeito em relação à densidade e ao volume. Entendeu? Então, por isso que o avião, o passarinho supera a gravidade e o oceano não supera. Para você comparar o voo, por que o passarinho supera a gravidade. E a outra coisa também é, por exemplo, por que a maçã cai? A maçã, ela já está sendo puxada pela força da gravidade. Só que, na hora que apodrece o talinho, a força da gravidade vence. O talinho está puxando para cima e a gravidade puxando para baixo. E aí, pergunta assim, bom, por que a Terra, por que aqui, a Terra, ela está escoando a água, certo? Alô? Esse daí é um formato errado, da Terra plana. É. Mas, alguém já disse uma vez que se inclinasse a Terra plana, a água desceria, né? É, é uma piada de mau gosto com o terra planista. É, mas foi o terra planista mesmo que falou. Então, o que acontece? Não vai descer porque não tem ninguém para atrair aqui embaixo. Quem atrai massa é massa, então não tem massa embaixo. Se fosse a massa de um outro planeta que estiver mais longe aqui, que atrairia, né? Aí, eu entendo o domo como sendo exatamente isso aqui, ó. O domo, eu entendo como sendo isso aqui, ó. As camadas da atmosfera, né? Porque você tem as camadas, né? A estratosfera, mesosfera, atmosfera, exosfera, até que chegar lá. Então, pra mim, forma o domo. Por quê? Porque nenhuma partícula que venha do céu consegue penetrar na Terra. Ela tem que entrar num ângulo muito rasante pra você conseguir chegar até a Terra. Então, quando bate aqui, se despedaça. Então, isso aqui é muito sólido pra situação que a gente entende, né? E a outra coisa, quer ver? Aqui. Então, as águas de cima seriam as nuvens, né? E as águas de baixo seriam os oceanos. Então, como tem coisas acima da nuvem, como eu tô mostrando aqui, são as diferentes camadas do domo. Então, você tem altitude, pressão e temperatura, né? Esse gráfico aqui. Então, toposfera... Aí, o que que acontece? Se você pulasse de cima da ponte Rio-Niterói na água, você quebraria as suas pernas. Por quê? Porque a altitude é muito grande, Tá mais de 70 metros a ponte Rio-Niterói acima da água. E você teria que desenvolver uma velocidade tão alta, quando você chegava no ponto de impacto, a força seria tão grande que você quebraria as suas pernas. Então, pra você pular da ponte de Rio-Niterói sem sofrer o impacto, você teria que pular rasante, né? É a mesma coisa que acontece quando vem os meteoros e os cometas. Ele tem que vir rasante pra poder entrar aqui dentro. Se ele vier frontal, a energia, a resistência que essas camadas oferecem é brutal. Esmaga a nave espacial, esmaga a coclama, meteoro, qualquer coisa. Então, eu entendo o domo assim, né? Dessa forma. Que também é circular, como você pode ver. Certo. Agora, por que a Terra tinha que ser esférica? Porque todas as formas geométricas que são, que estão compensadas as energias, né? Por exemplo, uma gota, quando ela sai, que ela está em equilíbrio, uma coisa que está solta no espaço em equilíbrio, ela tem que assumir uma forma esférica. Isso aí é um teorema matemático que a gente diz que a gente tem volume máximo e superfície mínima. Então, você tem todas as forças equilibradas quando tem uma esfera. Então, todos esses cálculos para a Terra plana teria que ser feito de uma outra forma. Olha lá. Outra coisa, o que os furacões, né? Os furacões. Então, o mesmo furacão, Katrina, no hemisfério norte e no hemisfério sul, estão girando em sentidos contrários, provando que tem dois hemisférios, um norte e um sul, que dá um giro contrário ao outro, né? Como eu estou mostrando aí. Não sei se você está conseguindo ver ou não. Estou ouvindo, estou te compreendendo. Tá. Então, essas são as razões que muitas vezes deixam os terras planistas desacreditados. Então, eu vejo assim, a questão da densidade. Por que que a pedra caiu? A pedra, ela estava num... Ela... Trocou de lugar com a água ou com o espaço lá que a gente colocou como água ou ar. Ela caiu porque debaixo dela tem algo menos denso. Naquele mesmo local tivesse um criado mudo. É... Uma mesa. Vamos colocar uma mesa. Você vai pegar... É... Volta lá no seu desenho. Qual? O desenho que você estava fazendo no PowerPoint. No Paint. Olha. Isso. Aonde está... Está vendo onde está a esfera laranja? Hum. Debaixo dela aqui, ó. Colado nela. Cria... Coloca uma mesa aqui. Aqui? Embaixo dela. Embaixo dessa pedra aqui, é. Tá. Vamos colocar a mesa aqui de vermelho. Deixa... Abaixar um pouquinho mais esse quadrado. Deixa ele bem rente com a pedra. Está aí a mesa. Ali, ó. A água... Supondo que fosse a água, a água ela manteria ali e tudo bem. Então, mas qualquer espaço em azul a água estaria parada lá. Né? Porque é água. Água com água. Não estou considerando a pedra ainda. Pedra não existe ainda no meu exemplo. Então, a água ela está na sua massa. Ela pode... Ela se move dentro da sua massa lá por causa da sua densidade. Beleza. Agora, a gente faz o exemplo. Você falou que a água não sobe nem desce porque ela está dentro dessa esfera. Agora, a gente troca a água pela pedra. Isso. A pedra agora está no local e ela também não se moveu. Ela não se moveu. Ela tem alguma coisa... Mas com a mesa ou sem a mesa? Não, a mesa a mesa existe. Tá? A mesa continua. Você está com a mesa ou já vai com a mesa depois? Não, a mesa existe em todos os exemplos. Deixa a mesa aqui. Então, a água aqui ela não não sofre alteração nenhuma mas a pedra também não sofre alteração nenhuma. Mesmo considerando a explicação de que tem uma força que puxa pra cima e uma força que puxa pra baixo. Qual a explicação que eu dou aí? Independente do que tinha ali naquela região se era água ou agora trazendo pra questão da pedra a pedra ela não vai se mover. Por que que ela não vai se mover? Porque tem embaixo dela tem algo sólido que não com a mesma densidade que essas duas densidades elas vão brigar ali. Agora se eu não tivesse mesa se eu não tivesse mesa a pedra também cairia. Por que? Debaixo da pedra era água se não tivesse mesa debaixo era água então o que? A densidade da pedra é maior. Então mas acontece que quando você coloca a mesa não é a questão de densidade é a questão de contato você está mudando a natureza da força. Você tem uma força de reação que eu coloquei em azul aqui que no momento que você colocar uma mesa você tem uma força de contato que vai impedir a pedra entrar dentro da mesa. Então essa já é uma outra situação tem só que separar cada situação porque só colocando um objeto e tirando você muda às vezes a natureza da situação. Então se você coloca aqui vou pintar aqui de azul para mostrar a reação de contato. Então quando você aperta uma superfície uma parede põe o dedo na parede o dedo na mesa você empurra o dedo para baixo a mesa empurra o dedo para cima isso é uma força de reação. Então no caso aqui a pedra estaria em contato com a mesa que você acabou de colocar e a mesa automaticamente faria uma reação. Então essa é uma terceira lei que chama ação e reação. Na lei do empuxo você está tendo duas forças uma de empuxo e outra de gravidade. A de empuxo está aparecendo por causa da natureza dos materiais. Certo? Que um é mais denso ou menos denso. A de reação é por causa do contato é um outro é um outro tipo de força porque nós temos que classificar as forças em forças superficiais forças de contato forças de corpo forças de volume certo? Então no caso aqui o empuxo é uma força de volume né? O peso é uma força de corpo a reação da mesa é uma força de contato e como ela está em cima de uma superfície que é a da mesa a gente também chama de força de superfície. Então essa é a distinção que tem que ser feita porque senão cada força ela vem de uma natureza por exemplo força elétrica é uma coisa a força que o imã faz é uma outra força que é força magnética força gravitacional é outro tipo de força embora o que elas têm em comum as forças? Produz movimento se eu deixar uma força sozinha sem equilibrar ela produz movimento então eu amarro um cordão numa pedra e puxo vai produzir o movimento na pedra eu amarro um cabo num carro e puxo vai produzir o movimento no carro agora se alguém amarra um cabo do outro lado do carro e puxa pro outro lado aí não vai nem pra frente nem pra trás vai ganhar quem tiver mais força então essa é a distinção que é feita Irmão Lucas eu acho que é melhor a gente encerrar por agora eu tenho algumas vamos encerrar porque a neném já tá bem incomodada eu tenho bastante coisa pra fazer comida aqui pra ela tá bom mas vamos fazer mais pra gente compartilhar esse conhecimento aí olha minha filhinha aqui o provérbio tá escrito que o ferro com o ferro você afina olha que linda que ela é maravilha um beijo Deus abençoe viu irmão amém obrigado aí viu irmão pela disposição tá bem é bom a gente fazer essas discussões Deus abençoe tanto dá pra fazer por essas questões da terra plana como do livro de Enoque tem outras questões mais teológicas dentro do livro de Enoque sim sim tá bom tá bom a gente vamos abrir mais vamos marcar mais tá bom tá bom tá Deus abençoe amém você também até a próxima é